Amadas almas, saudações! Com o advento da conclusão de mais um ano linear terrano e as portas de um novo, trataremos hoje de alguns pequenos pontos sobre civilidade, ou seja, qualidade no trato para consigo e para o coletivo. Verificamos algumas células sociais ainda em desarmonia por conta dos efeitos mais densos da grande transição planetária, e somando-se a isso, a energia bastante repuxada das festas de fim de ano. Muitos bastante elétricos enquanto outros sentindo-se sugados, exauridos mesmo. Meus amados, tanto o sentimento de euforia quanto o de desconexão consigo mesmos e com o próprio meio, são naturais. Não há um mesmo padrão magnético para absolutamente todas as criaturas sobre a face de Gaia em repouso plácito nesse agora. E para ser-lhes bastante francos, nada disso tem também relação direta com o seu calendário, e sim com outros elementos oriundos do etéreo em constante e progressivo movimento, unido às cargas vibracionais de cada centelha materializada. Vocês são testemunhas de que não é de hoje o que sentem, seja sob efeito do psicológico, seja sobre o físico. Daí as oscilações sobre a qualidade de sua sanidade até a alteração da funcionalidade de seus órgãos, células, tecidos, ossos e nervos, enfim. Seja como for, a sensibilidade está à flor da pele. Do mesmo modo que não estão abertos para qualquer forma de críticas, o outro também passa por processo similar, cabendo a todos o bom senso de se resguardarem de comentários gratuitos e indevidos. Queridos, ser civilizado implica em observância e complacência, empatia para com o outro. Mas, se esse entendimento ainda passa longe de sua compreensão e aceitação, experimentem então apenas tratarem-se melhor, com mais delicadeza. Quem se respeita e se cuida, tende a naturalmente propagar essa conduta e aplicá-la àqueles a seu redor. Isso porque o inverso também se repete em forma de padrão. Em suas próximas festas, experimentem consumir menos bebidas e alimentos que lhes comprometam os sentidos físicos e seus reflexos. Isso é respeitar sua vida e a vida do próximo. Vocês dizem, devagar e sempre, sorriso. Selamat mai, assim é. Amorosamente. Araia de Sirius